Carlos Camargo foi até o São Lourenço, pois lá uma creche pintando arco-íris ganhou câmeras de segurança. Os alunos da escola infantil vão ter um pouco mais de segurança à disposição, inclusive de seus pais. As câmeras de monitoramento foram instaladas na frente da escola e até uma cerimônia de inauguração foi realizada pela direção. A creche pintando o arco-íris fica aqui no Conjunto São Lourenço, na região sul da cidade. Os professores, diretores, pais e alunos, todos em polvorosa, porque a creche ganhou um equipamento diferenciado. Exatamente, Camargo. A gente teve o privilégio de estar aqui com o pessoal da empresa Camerini, que também é em parceria com a empresa de tecnologia de Biporã. E aí eles nos presentearam com essa torre, essa câmera, que são várias câmeras, na verdade, que vai monitorar tanto a saída dos alunos quanto a parte externa da escola e vai também monitorar as ruas, as placas dos veículos. Nós sabemos que a gente passou por momentos tão difíceis em Londrina, no Brasil inteiro, em questão de violência de escola. Isso vai ajudar muito na segurança. E quem vai fazer o encerramento da fita é o Gabriel. As crianças da escola. Então bora lá, Gabriel. Tira aí, vamos ver. O Gabriel vai fazer, Guilherme, o encerramento dessa placa aqui, para a gente poder mostrar para vocês como que é. E uma alegria para a escola, para os pais, para os professores, porque, claro, tem uma dificuldadezinha ali, porque afinal de contas é uma criança, né? Olha lá, mas está puxando, já está atirando. E aí nós vamos ver o totem que eles fizeram aqui. Essa torre tem quantas câmeras? São quatro câmeras e elas estão também interligadas com o sistema da polícia militar. Então já cai lá na imagem que está sendo monitorada. Isso, monitorada. Então, além do bairro, está 100% seguro, a nossa instituição também está segura e as nossas crianças. Quer dizer, as câmeras vão filmar não só a creche, mas também aqui o entorno. É, o entorno do bairro. E a questão também é algo tão inovador, Camargo, que nós queríamos também aproveitar um alerta, assim, para o nosso prefeito, a nossa câmara, que é para chamar, para que possa ser instalada nas outras creches de Londrina, né? Porque é uma maneira de segurar, já que não dá para colocar segurança, uma pessoa de 24 horas na porta das escolas, essa câmara vai ficar mais barata. E essa câmara foi doada para vocês por uma empresa de Santa Catarina. Exatamente. E ela foi doada pela empresa de Santa Catarina em parceria com a empresa aqui de Biporã. Então essa camerine pegou, trouxe essa proposta, não cobrou nada da creche. Então está sendo aqui de amostra para todos os londrinenses verem que é possível monitorar de uma forma barata, segura. E os pais também vão ter um aplicativo. Eles vão monitorar a escola, vão ver certinho tudo o que está acontecendo. Na hora que o pai quiser, também pode ver como é que está a escola. Pode, os pais, a direção da escola, os funcionários, a polícia, o pessoal vai ter todas essas informações simultaneamente. As crianças lá da creche pintando o arco-íris comemoraram. Junto com os pais e os professores, essa aquisição, mas que para a escola, para a creche, não custou um real. A instalação veio por parte de uma empresa que ofertou este serviço de segurança. Uma empresa especializada em monitoramento. E se juntou com uma outra que está bancando as mensalidades. E instalaram, então, este totem com câmeras de alta tecnologia. O interessante é que o reconhecimento facial, a imagem, tem uma alta qualidade. E também é possível detectar placas de carros ou motos, outros veículos que passam por ali. E se verificar se existe alguma queixa de furto ou roubo. As câmeras de segurança instaladas em frente a uma creche localizada aqui na região sul da cidade estão chamando a atenção. Então, a gente observa que o monitoramento é muito bom e o sinal das câmeras é perfeito, hein? Ah, sim, Camargo. É tecnologia de ponta, tá? A Camerite é a maior empresa da América Latina em termos de tecnologia de inteligência artificial. Veja bem. Não são apenas as imagens das câmeras, mas sim toda a tecnologia que estão por trás das câmeras. Temos uma tecnologia Horus, que é patenteada pela Camerite. Essa tecnologia, ela é capaz de identificar um veículo pelas características do veículo, sem mesmo que a gente saiba a placa do veículo. É só do carro, só da cor, característica, algum risquinho, alguma amassada? Exatamente. Dá pra identificar. É, ou por cor e modelo. Ah, um Corsa Prata. Ela vai buscar todo o Corsa Prata. Pra você ter uma ideia, e depois eu posso até mostrar pra você, nós estamos instalados ali na Hugo Cabral 557, e existem três bolas amarelas na frente do nosso estabelecimento, que é um prédio comercial, e um jovem, numa madrugada dessas, resolveu pichar aquelas bolas lá, fazer uns esmiles lá. E com essa inteligência, a gente não sabia nem o horário, e nem quando ele tinha feito. O que essa inteligência faz? Você consegue jogar pra ela que você precisa de encontrar uma pessoa, e ela vai copilando. Então você não precisa voltar na linha do tempo. Precisa ficar assistindo a fita inteira. Não. Ela resume tudo. Acha tudo ali rapidinho. Acha tudo rapidinho pra você ali. Aqui, com a placa do carro, então, fica mais fácil ainda. Exatamente. Aqui nós temos o quê? Nós temos as câmeras que vai fazer o monitoramento de segurança, e temos essa câmera maior, que está aqui acima de nós, que é a câmera de leitura de placa. Um veículo roubado, um veículo furtado, um veículo de procedência ilícita, ele vai ser pego por essa câmera. A polícia é avisada na hora. A polícia é avisada na hora. Toda vez que toca o alarme aqui, todo mundo que está ligado com a câmera recebe esse mesmo alerta? Exatamente. Você tem um aplicativo na sua mão, né? Então, ao toque do alerta do aplicativo, você recebe o sinal do alerta. Quem tem o acesso ao aplicativo, recebe o sinal do alerta também. E vocês fizeram uma parceria com uma outra empresa para poder instalar esse equipamento aí? Isso. Nós levamos para a empresa de Ipiporã, a MMG Logística e Movimentação de Mercadorias. Apresentamos um projeto, Escola Mais Segura, e graças à bondade dessa empresária, ela comprou a nossa ideia, investiu na nossa ideia, e fez com que esse projeto acontecesse. Para você, o que você vai fazer aqui é pagar a mensalidade. Isso mesmo. A utilização das câmeras. Sim. E ajudar, contribuir também com a escola, né? Sim. Para um ambiente mais seguro. Com certeza. A empresa Camerite levou até nós o projeto, né? E eu, como mãe também, me sensibilizei, pensando também na segurança das crianças, né? E aderimos ao projeto junto com a empresa. Graças a essa força, a câmera está instalada agora. Graças a Deus. E a escola fica mais segura. E aí E aí Obrigado.